Salve, caralho do canal, tudo beleza com vocês? Tá pisqueixo? Não tá? Mas tá gravando isso, por aí tio É mal É isso tio Vai chegando Vai demais É isso Tamo ligado no RatoVencio daqui Ah tio Já começa o vídeo no 200 Vai chegando, vai É isso Salve, caralho do canal, tudo beleza com vocês? O público tá me tranquilo, graças a diapo Espero que com vocês estão bem Vídeo de novo no canal, subindo pra vocês É vídeo especial Já começou como Já começou como, daquele jeito Então, pau, pum, bate Vamos juntos Vamos juntos Vai chegando, vai Opa Ixi, ali tá papapá balançar azul ali Já vi que a pista tá lenhada Eu percebi pelo carro O carro deu um pulo na porra Observe aqui, ó Abra isso Abra isso, ó Abra isso Abra isso Agora quem quer me seguir na rede social O link no Instagram Tá na descrição do vídeo Clique lá Vai direto, valeu Ou acessa aí Arroba lucasilasbruce E segue no Instagram O polo aí O polozinho tá junto, tio Olha que chegando, vai Obrigado, tio Olha lá, caminhoneiro Tamo junto Olha lá, caminhoneiro Olha aí, tio Segura errado as eixas aí O polozinho tá apostado A corrida tá se jogando, tio Vai chegando, vai Ah, tio, vai chegando É, nois, vai É, na frente, não vai Sinaliza, tio Pelo amor de já Usa seta, caralho Tamo junto Não dá passagem Não dá passagem O fela da puta, não Ele tem que ultrapassar primeiro Todo mundo Tá passando pra depois da passagem É um filho da puta mesmo Isso aí é um bastardo mesmo Bora, a gente tá passando Essa porra, caralho O seu ônibus é um ponto quatro Tá achando que tá com um carro biturbo Só pode Ó pra aí, ó É foda, vou te dizer Ô, já Puta que pariu Vixi Ai, tio Conta, você toma conta aí, tio Vai Vai chegando Valeu, tchau Tamo junto Rapaz, o tempo tá perfeito, tio Não tá chovendo Mas não tá fazendo som Tá cheio de nuvem Ah, nublado, ou seja, né Maju Vídeo, Maju Obrigado Vixi Tá latindo, vai chegando Tá esperto, hein Tamo junto É isso, tio Tô abertura no Panarai Vai chegando, vai Vixi Bora, tio Trapassa logo essa zorra Caralho Que demora da porra, meu tio Vixi 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 Tá batendo pra galá, tio Vixi Vixi Tá segurada que o radazinho pega, vuxi Ah, tio Tá segurada que o radazinho pega, vuxi Vixi É isso, tio Tá demais Olha a fiscalização Eletrônica Tá Tá meio matendo Vai, tio Atrás Vai Vai chegando, vai Vai, tio Vai, tio Vai, tio 200 200 pra conta De novo aí, vai Vai, vai Vai, tá aí Marca aí 200 aí, vai Vai chegando, tio Vamos lá 200 pra conta Vai Tamo junto É isso aí, galerinha Vai chegando, vai É isso aí, galerinha Fechar o vídeo por aqui Valeu Pra não ficar muito longo Fazer um vídeo mais curto também Tamo junto aí Obrigado pela força Nozes Um beijo Brasília Eita Brasília Não Um beijo Brasília No canal Um beijo Brasília Tamo junto Valeu Nozes Sinaliza, tio Um beijo Brasília Do canal Um abraço Brasília Nozes Deixe o like No vídeo Pra fortalecer Pra ajudar o YouTube A divulgar Mais nosso vídeo Valeu Pra você que está Não é inscrito No canal Inscreva-se Deixe o like Favorito O vídeo Compartilhe Nas redes sociais Tamo junto Valeu Eu conto Com vocês Tamo junto Valeu, tio É nóis É isso aí Deixe o like É o monstro É bem na frente Não é no vaco E lá no cruceio Tá na área É nóis, tio Valeu Eu tô indo nessa Instagram Não esquece Tá na descrição Do vídeo O link direto Ou acesse Arroba Lucas Valeu Tamo junto aí Fui Tchau É nóis